Venha se divertir e brincar com o Clube Kids! Se inscreva já! Oi, criançada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Clube Kids! Hoje eu estou aqui com a minha Baby Alive Sofia e a minha Baby Alive Bia e elas têm uma novidade pra vocês! Oi, amiguinhos! Hoje nós vamos mostrar as últimas comprinhas que a mamãe fez pra gente! Ela comprou cada roupinha linda comprou pra mim e para a Bia e a Clarinha! A Clarinha não está aqui hoje mas ela pode trocar de roupinha com a Bia porque as duas têm o mesmo corpinho! Abre logo, mamãe! Eu estou louca pra mostrar pro pessoal de casa as minhas novas roupinhas! Então, criançada! Primeiro eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz pra Bia e a Clarinha! A Bia vai trocar de roupinha agora, não é, filha? Pra vestir sua roupinha nova! Vamos tirar essa calcinha E primeiro eu vou escolher pra provar na Bia esse conjuntinho Olha que gracinha, turminha! É uma bermudinha azul com uma camisetinha vermelha Veio com dois sapatinhos Olha que gracinha! Muito fofinho! E com esse lindo bolerinho Agora eu vou vestir a Bia pra vocês verem como ela vai ficar Olha só como a Bia ficou charmosa, gente! Olha que linda! Eu adorei esse look Ela está usando essa camisetinha vermelha com essa bermudinha azul sapatinhos Olha que lindo! Tem até lacinho vermelho combinando com o seu bolerinho Olha só que lindo, turminha! E ela também está usando uma tiarinha vermelha com a mesma estampa do bolerinho e do sapatinho Bia, você está muito charmosa ficou uma princesinha E o legal, amiguinhos é que a Bia e a Clarinha tem o mesmo tamanho Então elas podem trocar de roupinha entre si Muito legal, não é? E agora, Bia? Vai querer provar outro look? Agora não, mamãe! Eu não quero provar, não! Eu quero usar mais esse look Manda, Sofia! Manda, Sofia! Então, Sofia Agora é sua vez de provar sua roupinha nova Eu quero provar de Mestre Cuca, mamãe Por favor! Então tá bom! Vamos trocar de roupa e mostrar para os amiguinhos Olha, turminha! Que gracinha o look de Mestre Cuca da Sofia! Vejam só, turminha! Ela está usando um aventalzinho verde O que será que a Sofia vai aprontar aqui no canal? Será que ela vai fazer muitas receitas legais? Deixe aqui nos comentários! Ela está usando também a luvinha de cozinheira E deixa eu mostrar bem para vocês Vem até com essa toquinha linda! Olha, turminha! A estampinha é tão bonitinha! É verde Cheia de picolés Olha só que lindo! No seu aventalzinho também, turminha! Tem vários picolés aqui Tem esse lindo babadinho rosa De boar Olha só, várias bolinhas brancas Na parte da luvinha também é essa mesma estampinha Pink com boar E na frente da luvinha É o mesmo tecido Que está aqui no avental E também na toquinha Você arrasou, Sofia! Ficou linda de mestre cuca! Obrigada, mamãe! Amiguinhos, se vocês querem que eu faça receitinhas aqui no canal Deixe nos comentários E deixe bastante joinha nesse vídeo Para eu saber se vocês querem que eu volte com receitinhas, tá bom? Agora, Bia, eu tenho mais uma roupinha para você provar Vamos tirar essa e botar nova roupinha? Sim, mamãe! Vamos logo! Eu quero logo vestir a outra roupinha Estou muito curiosa! Amiguinhos, antes de eu vestir essa roupinha na Bia Eu quero mostrar para vocês os detalhes Olha que gracinha! É um vestidinho Uma jardineira, na verdade Cheia de estampinhas de corujinhas Olha que gracinha! Muito fofinho! Aqui embaixo, na borda Tem esse detalhezinho de renda Pink Aqui tem esse lindo bolsinho Para dar um charme no look Muito lindo Veio também com essa linda calcinha Olha que gracinha! Uma calcinha pink Temos também um lacinho Com a mesma estampinha da corujinha E os sapatinhos Olha, amiguinhos, que coisa mais fofa! Lindo! Agora eu vou colocar tudo na Bia Vamos ver como vai ficar E olha só, turminha Como a Bia ficou uma gracinha Está linda com seu look, Bia Obrigada, mamãe! Eu adorei também esse look de corujinha É muito fofo! Isso mesmo! Vejam, gente Olha só os detalhes O lacinho Combinando com a roupinha A calcinha Couve bem certinho E olha que gracinha os sapatinhos Ficou muito, muito fofa! Agora, Sofia Nós temos o último look Para você provar Vamos lá? Sim, mamãe! Sim! Eu quero muito vestir essa nova roupinha Então, turminha O look que a Sofia vai usar É esse aqui Todo de boar Olha que lindo É um vestidinho azul De boar Várias bolinhas brancas Tem esse lindo cintinho vermelho A manguinha é feita com essas tirinhas Vermelhas Muito elegante O conjuntinho também acompanha esse lindo lacinho Na mesma estampa do vestidinho Uma linda calcinha vermelha E esses lindos sapatinhos Agora eu vou colocar tudo na Sofia E depois mostro pra vocês como ficou E olha só como a Sofia ficou em seu novo look, turminha Está arrasando Dá uma votinha, filha Isso, muito bem As duas estão lindas e maravilhosas Então, amiguinhos Gostaram de ver nossas novas roupinhas? Se gostou Dê um joinha nesse vídeo E se você está chegando agora aqui no canal Se inscreva para não perder o próximo vídeo Tá bom? E deixe nos comentários qual look que você mais gostou Um beijo, meu e da Sofia E até o próximo vídeo Tchau, tchau Oi, criançada Não esqueça de clicar no gostei Compartilhar e se inscrever em nosso canal E para continuar assistindo vídeos legais como este Clique em uma das imagens Um beijo, turminha Tchau, tchau